Bom pessoal, não consegui dar pausa, eu fiz foi finalizar o vídeo, mas sem nada não Eu vou voltar esse casal, esses filhotes aqui, pra esse casal, tá? Já coloquei aqui, ó, alimentação, maçã, tudo direitinho Estou voltando, vou voltar aqui todos os filhotes E aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, o trato das fêmeas com esses filhotes, tá? Tudo na prática pra vocês, como não tem segredo, pessoal É a questão mesmo de você tentar ver o manejo, pra saber se ele atende, gente, dessa forma Eu faço isso aqui, sempre que eu percebo que tem uma fêmea que não tá tratando tão bem Tá? Sempre faço isso, então Aqui dá super certo, não tem o que reclamar Ó, já tinha rapidinho a comida aqui, ó Os dois, ó E aí vocês vão ver o que que acontece daqui a pouco, tá? Deixa eu colocar aqui os de cima agora Isso aqui é até legal, tá? Não sei nem voa esse menino, cara Ó, isso aqui não custa Deixa eu ver aí, tá Pronto Ó, pedindo comida ali Ó ali, ó Ó o que eu falei pra vocês, ó Ó a fêmea já ali, ó Tá vendo? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês Como essa técnica de tirar o ninho, ela funciona super bem quando a fêmea é preguiçosa Essa fêmea aí, na primeira reprodução dela, eu perdi quatro filhotes dela Não alimentava Olha aí o resultado, alimentando super bem Aqui também, já voltou pro ninho alimentando, ó Ó lá em cima, ó Tá vendo? Então é isso aí, pessoal É a prática do manejo de cada um Cada um tem seu manejo? Tem, cada um vai ter seu manejo Mas essa técnica funciona super bem se a fêmea for preguiçosa Essa fêmea de frisado também é a mesma historinha Na primeira rodada eu perdi três filhotes dela Aí o resultado, alimentado A gente tem que ir tentando mudar pro manejo que dá certo Não é lá porque o manejo que o campeão brasileiro faz vai dar certo aqui Não, também não é assim, não Cada um tem um manejo, cada um tem uma técnica E eu tô passando pra vocês o que eu faço aqui E o que eu vejo dá muito resultado Ó, que lindo a comida ali Já já a fêmea vai pra lá Beleza, pessoal? Então é isso Queria mostrar esse manejo Vou até, ó Acabei de colocar aquele ninho lá Ó o pai, ó O pai é o pintado Vamos ver lá Aqui do lado não para de alimentar, ó A fêmea lá no ninho, ó E o macho aqui do lado, ó O pai ainda não comecei a alimentar Mas já voltou lá no ninho, isso é bom Então é isso, pessoal Acho que deu pra mostrar bem o que é essa técnica Não é nada demais Não é algo que... Ah, o cara tem que estudar pra fazer um manejo desse Não, o negócio é tão simples, cara O negócio é tão prático Tirou o ninho ali 10 minutinhos Eu deixei o ninho fora Sem brincadeira Acho que eu deixei o ninho fora uns 10 minutos, 15 minutos É exatamente o tempo de preparo da Sagu Pox Porque aqui eu utilizo a Sagu Pox Antes eu já usava geminete Passei a usar a Sagu Porque na minha região É mais fácil encontrar a Sagu Tá Mas todas as duas são excelentes Todas as duas, tanto da Biotron quanto da Megazul São fenomenais Ó, mais um caso ali A fêmea alimentando ali, ó Tava comendo Voltou pro ninho Já tá alimentando Tá bom? Beleza, pessoal? É isso Um abraço Espero que tenham gostado Espero que Que ajude de alguma forma E o manejo de vocês Um abraço